E aí galera do canal TomGamesBrasil, estamos de volta para trazer para vocês a loja atualizada para hoje, dia 12 de 6 de 2022, hein? Não esquece de deixar o like, se inscrever, curtir e comentar aí qual foi o que você mais gostou. E se puder, use o código TomGamesBrasil. Valeu galera, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí